Estamos saindo agora do gabinete aqui de Capilé, aí boa coisa vai acontecer aí para a associação para gerar emprego e renda para a família. Acabamos de sair da reunião aqui com o presidente da Câmara, Capilé, tratamos dos assuntos principal, que era o terreno para a associação, também fiquemos aí de saber se houve ou não houve a questão da lei para os catadores e também tem a questão também, porventura ficou assim, porventura possa vir uma empresa multinacional e plantar um projeto ambiental na área da reciclagem aqui e a gente vai acompanhar de pertinho essa situação aí, valeu pessoal!